O mercado está em constante mudança. Empresários necessitam de novos meios de comunicação para garantir maior atenção no dia a dia, criando maiores chances de atingir novos clientes. De um lado, empresas que necessitam se destacar em meio à concorrência. Do outro, consumidores que são atraídos por inovação e modernidade. E no centro dessa relação, a Mundo de LED, com o propósito de gerar mais visibilidade aos negócios, utilizando o que há de mais moderno em mídia digital com inovação e qualidade. Nos nossos nove anos de atuação, ajudamos milhares de empresas a melhorar sua forma de anunciar suas propagandas, trazendo maior autoridade e interação com os clientes. Até hoje foram mais de 12.800 painéis entregues em mais de 2.300 cidades do Brasil. Chegamos até aqui porque nossas pessoas trabalham duro para isso. Nove anos da Mundo de LED. E essa é um pouco da nossa história. Seguimos com o forte compromisso de transformar o mercado de mídia digital no Brasil.